Eu sou o Vitor, e hoje a gente vai falar sobre a sequência de Fibonacci. Essa é a Pipe, que é a coelha de estimação da nossa editora. E ela tem uma particular semelhança com flores e, ironicamente, com abacaxi. Não parece ter nada a ver com a matemática, né? Mas você vai perceber que foi assim que um cientista espertinho baseou suas explicações em coelhos. É uma das séries de números mais famosas da história. Talvez você já tenha ouvido falar desse nome, como no filme do Código da Vinci. É chamada de Código Secreto da Natureza ou Propulsão Divina, por aparecerem em vários casos no mundo natural, como nas pétalas do girassol ou na casca do abacaxi. E ela apareceu em um problema de criação e reprodução de coelhos. Daí que entra a Pipe. Bom, deixando de lado a biologia, suponhamos que a Pipe tem um parceiro coelho e ambos demorem dois meses para atingirem a idade adulta. Logo depois desse tempo, eles têm dois filhotes, que sempre vão ser um macho e uma fêmea. Daí por diante, eles vão se reproduzindo todo mês, dando origem sempre a um macho e uma fêmea, sem que nenhum dos animais morra. Mas a grande questão é, no final de um ano, quantos animais a gente tem? Para resolver esse problema, vamos ter que pensar assim. No primeiro mês, nós temos um casal de coelhos que não atingiu a idade de reprodução. No segundo mês, eles chegam à idade adulta, mas continuamos com apenas dois. No terceiro, o casal tem suas primeiras crias, o que nos deixa com dois pares de coelhos. No quarto, o primeiro casal se reproduz novamente e o segundo atinge seu amadurecimento. Dessa forma, ficamos com três pares de coelhos. No quinto mês, o primeiro casal volta a se reproduzir e o segundo tem suas primeiras crias. Mas o terceiro chega à idade adulta, portanto, temos cinco pares. E eles continuam se reproduzindo a cada mês, de forma que no final de um ano, a quantidade de casais de coelhos chega a 144. A única coisa que a gente precisa saber é que qualquer que seja um número dentro da sequência será o resultado da soma dos dois números anteriores. Por exemplo, 13 vem da soma de 5 mais 8, enquanto 21 vem da soma de 3 mais 8. Então, se quisermos saber quantos pares de coelhos temos no final de um ano, só precisamos somar 89 mais 144, que dá 233. A sequência também aparece em flores. Por exemplo, a margarida, que pode ter 13, 21 ou 34 pétalas. Já os girassóis, que podem ter 21, 34, 55, 89 ou 144 pétalas na sua primeira fileira e outras 34, 55, 89, 144 ou 233 na segunda. E é por isso que a gente ama esses padrões que formam a natureza, assim como a Piper ama comer abacaxi. E é por isso que é o cara da ser de 30. Apenas, irem de coelhosrine, que vai sair do nosso planeta. E é isso que você », que vai sair do dahты mais 24, e que vai sair do nosso planeta. Apenas, Apenas,